Não é pra comer esse chocolate de uma vez não, que faz mal, tá? Tá bom. Eu já volto aí. Tá. O que que tá acontecendo? Eu tô... Mas tá doente. Ah, eu não acredito que vocês comeram tudo daquele chocolate. A gente comeu. Olha o tamanho da barriga de vocês. E agora, o que que a gente vai ter que fazer? Comer mais chocolate. Comer mais chocolate? Vocês vai a partir de idade física. Ah, não. Sim, sim. Não. Tchau, tchau. Tchau. Oi, pai. Olha o tamanho da minha barriga. Também? Quem mandou comer tudo do chocolate de uma vez? Agora vai se exercitar. Vamos? Ah, não. Vamos, vamos. Nossa, o chocolate. Ai. Gostou de comer tudo do chocolate de uma vez? Podia ter deixado o corpo pra depois. Precisa fazer exercício. Vamos ter que beber essa barriga. Agora eu quero ver. Esse é o mais difícil. Vamos lá. Tchau, Rafael. Agora puxa pro carro que eu vejo que você conhece a minha alma. Chinelo, Rafael. Até perder a barriga. Somou. Deixa eu ver a barriga. Um pouquinho. Cagada ainda. Mais um pouco com a chinela. Deixa eu ver a barriga agora, Rafa. Agora sim. Tá liberado. Mas nunca mais come tanto de chocolate, né? Posso comer mais de chocolate? Bem pouquinho, mas acabou. É uma brincadeira, né, Rafa? Mas nunca pode comer demais, né? Tchau.